O 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 Vivinha, vinha, vinha, é de nosso amor Vinha, foi, eu teio tanto assim, eu teio um bom O que é o que é o que é o que é?